19 de setembro de 2022, bom dia a todos! Mais um vídeo para o canal, ontem na 080 Mimoso, Goiás, hoje na 070. Estou no bar de Goiás. Começaram as chuvas, às vezes retarda, começa na primeira semana de setembro, também na segunda, nesta veio quase na terceira. Alguns pontos já estavam chovendo aqui na região do C2 do Brasil, canal do Central, ponto isolado, mas ontem veio mesmo chuvas em todas as regiões. Não muito forte, mas veio algumas pancadas, principalmente na parte da noite. Foi bom, porque estava tudo seco, sem humildade nenhuma. A humildade estava em 17%, 16%, muito perigoso à saúde. Então a chuva veio agora para aumentar a humildade, para sanar as dores das pessoas que estavam sofrendo aí um problema de falta de humildade. Foi tudo no tempo certo, o tempo de Deus, dentro da natureza. mais, agora já estamos tendo as chuvas. Nesse momento não está chovendo, mas está nublado. Já percebi que está carregado já as nuvens de chuva. E podemos encontrar chuva por aí. Se tiver, eu vou mostrar para vocês. Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é mais. O carro do Marruin vai pra Minas. Aê?